E aí, rapaziada, beleza? Vou fazer um vídeo aí, cara, falando sobre o Tico-Tico Taquará, tá? Se eu não me engano é Taquará ou Taguará? Taguará, é Taquará. E em algum lugar você vai conhecer ele como Quente do Sul, tá? É Quete do Sul. Quente do Sul ou Quete do Sul? Eu vou deixar o nome passando aí, pra vocês terem uma noção se eu tô falando certo ou não, tá? Porque a galera me perguntou assim, pô, cara, faz um vídeo de alimentação dessa ave, que eu tô começando a criar agora, não tenho nenhum manejo, eu tô precisando de umas dicas suas aí, beleza? Rapaziada, antes de começar o vídeo, deixa o like aí pra ajudar o canal, tá? E tem muita gente também que tá assistindo o vídeo e não tá se inscrevendo. A pessoa vai e volta a ver os vídeos, mas não se inscreve, cara. Fortalece o canal, se inscreve, dá um like, deixa o like, comenta, compartilha. O feedback em vocês faz muita diferença no vídeo, beleza, rapaziada? Então, cara, essa ave basicamente se alimenta muito de frutas, sementes e alguns insetos invertebrados, tá? E alguns invertebrados. Eu vou deixando sempre passando aí uma noção dos insetos que você pode tá fornecendo pra ele, beleza? Em questão de fruta, cara, você pode dar qualquer fruta em geral, tá? Mas, geralmente, a ave sempre prefere frutas de época, sabe? Frutas como banana, maçã, laranja, amora, manga, essas coisinhas que você pode fornecer pra ele, tá? Mas não fique só preso à banana, não preso só à laranja. Sempre tente dar frutas diferenciadas pra ele, tá? Uma amora, sabe? Apresentar frutas diferentes, sabe? Pra estimular a ave também, tá? Pra fornecer também vitaminas diferentes também. Tem gente que só dá banana, só dá laranja, só dá mamão. Não, tem que dar uma grande variedade, tá? É outra coisa. Esse tipo de pássaro também come muita... come inseto, tá? Então é extremamente importante você manter em cativeiro, em ambiente doméstico, a... Sabe, é o inseto vivo, tá? E a melhor opção, cara, pra inseto vivo em cativeiro é o tenebro, barata headhunter, barata siméria, grilo, minhoca. Você também pode dar minhoca pra ele, tá? Entre outros, cupim você pode fornecer pra ele também, tá? Em questão de ração, cara, a alimentação dele, a ração dele pra esse tipo de ave em cativeiro, no caso, como ele é um pássaro que come fruta e inseto, você pode dar uma ração estrusada, tá? Uma ração estrusada focada pra trinca-ferro, sabiá, pássaro preto, tchessangue e corrupião, tá? Essas rações desse tipo de ave você pode tá fornecendo pra ele. Por que tem que ser ração desse tipo de ave, tá? Porque também são aves que também comem inseto e também comem fruta. Então a ração pra esse tipo de ave você pode adaptar aí pro seu tico-tico taquará, tá? Porque vai fornecer tudo aquilo que ele precisa, tá? Na ração tem, beleza, rapaziada? Outra coisa, é uma ave que também come muita mistura de semente, tá? Se alimenta de grande variedade de semente. Então, sementeira de capim você pode tentar fornecer pra sua ave também, como braquiara, miã, paliço rosto no mato, capim com essa goela. Você pode tentar fornecer pra ele também um capim tiririca, tá? Não tem problema nenhum. Você pode fornecer pra ele também mistura de semente, tá? Mistura de semente pra canaro belga, mistura de semente de canaro da terra, tá? Mistura de semente de coleiro, tá? Eu não sei ao certo qual o tipo de semente que ele prefere, tá? Eu vou aconselhar você sempre tentar uma mistura nova com ele. Rapaziada, outra coisa também, tá? Tente fornecer bastante folhagem pra essa ave também, tá? Porque se você ficar só preso a isso que eu acabei de dizer, só fruta, só inseto, sabe? Você também tem que dar uma... É bom você dar folhas verdes pra ele também por causa das vitaminas, tá? Isso impede que lá na frente você precise ficar suplementando ele com as vitaminas sintéticas, sabe? Sem necessidade, tá? Então é muito bom você fornecer pra ele uma couve, um almeirão, uma serralha, espinafre, entre outros, cara, sabe? É bom também você fornecer pra ele também pepino, giló, milho verde, machixe, chuchu, beterraba, cenoura, esse tipo de coisa, cara. É sempre bom você implementar na alimentação dessa ave também, tá? Uma farinhada CC2030 também vai somar demais na criação dele, tá? Ou uma outra farinhada que você saiba que seja muito boa pra esse tipo de ave, que tenha uma certa ingestão de proteína muito boa também, tá? Por ele ser uma ave que come inseto, também precisa de uma ingestão de proteína constante na alimentação dele, tá? Sem exagerar demais, logicamente, tá? Outra coisa também, não pode deixar faltar a areia calcária, um osso de cima ou um grit mineral. Por quê? A areia calcária, tá? Além de ter carvão ativado, tem casca de ostra, tem casca de ovo junto misturado, vai calcificar o organismo dele, tá? Vai o carvão ativado, ajuda a eliminar algumas impurezas no corpo dele, tá? Ajuda a areia que é contida ali, ajuda na digestão do pássaro, tá? Então só tem a somar, cara, tá? O osso de cima é importante por quê? O osso de cima vai ajudar a amolar o bico dele, vai ajudar também a repor cálcio no organismo dele. Então isso tudo, cara, vai somar na hora da muda de pena. Ele vai fazer uma muda de pena tranquila sem precisar você ficar suplementando um remédio sintético. Então você dando uma alimentação completa para a sua ave, fruta, verdura, legumes, inseto, farinhada, uma boa ração, uma boa mistura de semente, você não vai ter dor de cabeça com a sua ave, beleza rapaziada? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, comenta, compartilha, deixa o like para ajudar o canal. Valeu, falou e é nóis! Valeu, falou e é nóis!